Posso chamar o item 18. Item 18, processo 48.500, 48.30, 2012, 43. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Porto do P100 em geração de energia SA em face do despacho 643 de 2013, que determinou que fosse considerado na recomposição de lastro efetuada pela empresa para fim de repasse aos contratos originais, o menor valor entre o da energia do contrato de recomposição de lastro e o índice de custo-benefício da usina termoelétrica P101, atualizado nos termos do despacho 1203 de 2009, da CEM-SRG. Diretor-relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino, informa que há pedido de sustentação oral. A UTE P101 foi vencedora do quinto leilão de energia nova, leilão A-5-2007, tendo negociado 615 megawatts médio, com o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade, com o início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2012, com o índice de custo-benefício ICB no leilão de R$ 125,95 por megawatt-hora, e receita fixa anual de pouco mais de R$ 417 milhões, correspondendo a parcelas mensais de R$ 34,785 milhões. Em 27 de março de 2012, a ANEL editou a resolução autorizativa nº 3.404 e despacho 1.006, estabelecendo 23 de julho de 2012, com uma nova data de início de operação comercial de ambas as unidades geradoras e também de início de suprimento dos CCARs da UTE P101. Em 12 de julho de 2012, o Porto P100 informou que a UTE P101 não entraria em operação na data prevista no cronograma vigente e requereu o afastamento dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 3º da Resolução Normativa nº 65, a fim de que fosse considerado, para fins de repasse dos custos de aquisição de energia de substituição, o menor valor entre o do contrato de compra de energia celebrado para lastrar sua venda no CCAR e o preço da energia do contrato de venda original, entendido para o CCAR por disponibilidade, como custo que o consumidor teria caso a usina estivesse em operação comercial, ou seja, a receita fixa adicionada do menor valor entre o PLD e o CVU, o chamado ICB online. Em 5 de março de 2013, esta diretoria determinou que, enquanto permanecesse em vigor a Resolução Normativa nº 65, deveria ser considerado na recomposição de lastro efetuado pela Porto de PSEM, para fins de repasse aos consumidores, aos contratos originais e, consequentemente, às tarifas dos consumidores finais, o menor valor entre o valor da energia do contrato de recomposição de lastro e o ICB da UTEP-101, atualizado nos termos do despacho 1.203-2009, conjunto da CISRG. Em 22 de abril de 2013, a Porto de PSEM requereu a reforma parcial dessa decisão, de modo que seja considerado para fim de repasse o menor valor entre o preço do contrato de reposição de lastro e o preço do CCAR por disponibilidade, sendo este último valorado com base na receita fixo adicionado o menor valor entre o PRD e o CVU e não o ICB atualizado. Em 25 de outubro de 2013, a Procuradora-Geral da ANEL concluiu que o ICB online é a interpretação mais adequada do artigo 3º, inciso 4, da Resolução 165-2005, sendo tal entendimento aplicável a Porto de PSEM, posto que o seu pedido, nesse sentido, é anterior à própria contratação da energia de substituição. É o relatório. A assentação atual será feita pelo Dr. David Waltenberg, representante da empresa Porto do PSEM e geração de energia C.A. Senhoras e senhores diretores, procurador, secretário-geral, senhoras e senhores, como explicitado no relatório do Dr. Romeu, trata-se de pedido de reconsideração formulado pela UTE, o Porto do PSEM, energia C.A., com vistas a reforma parcial do despacho 643 de março deste ano, na parte que indeferiu a utilização do chamado ICB online como um dos critérios de determinação do repasse do custo da energia contratada para cobrir o prazo de atraso do início da operação comercial do empreendimento. A propósito, vale lembrar que a UTE Porto do PSEM 1 é composta de duas unidades geradoras que somam 720 megawatts de capacidade instalada, utilizando como combustível carvão mineral importado, numa tecnologia pioneira e voltada a propiciar a diversificação da matriz energética nacional e propiciar também o aumento da capacidade de geração no supermercado nordeste. Esse pioneirismo, no que diz respeito à tecnologia, impôs toda a sorte de desafios aos empreendedores, além daqueles normalmente enfrentados por empreendimentos desse porte. Nada obstante, os empreendedores não mediram esforços nem recursos com vistas ao cumprimento dos seus compromissos e das suas obrigações. E aqui vale a pena lembrar um episódio ocorrido, lá pelas tantas, no curso da implantação do empreendimento, em que, diante do risco de atraso na implantação do sistema de transmissão que possibilitaria a conexão do empreendimento ao sistema interligado nacional, os empreendedores não tiveram dúvida de se antecipar e fazer um investimento da ordem de R$ 16 milhões para a instalação de um sistema de transmissão provisória que propiciasse esse escoamento da usina dentro do prazo previsto. De igual modo, no momento posterior, quando configurada a perspectiva de atraso na entrada em operação comercial do empreendimento, os empreendedores não tiveram dúvida em cumprir a sua obrigação legal, contratual e regulatória de contratar energia de reposição, com vistas a recomposição do lastro dos seus contratos de venda no ambiente regulado. Vale mencionar que esta contratação de lastro envolveu um montante da ordem de 615 megawatts médios, ou seja, pouco inferior àquele montante que nós vimos na deliberação do primeiro item da pauta de hoje, que foi objeto da contratação do LER, do Leilão de Energia de Reserva, da ordem de 675 megawatts médios, pois bem aqui os empreendedores foram a mercado e contrataram 615 megawatts médios com vistas à reposição. Além disso, ou antes mesmo disso, como visto no relatório do Dr. Romeu, uma vez caracterizada a perspectiva de atraso, de imediato, os empreendedores, a Porto PSEM veio à ANEL noticiando o fato e pedindo que lhe fosse dado um tratamento adequado, com vistas às peculiaridades do caso, com vistas aos esforços desenvolvidos pelos empreendedores, no sentido de afastar a aplicação parcial do artigo 3º da Resolução 165, afastar os incisos 2, 3 e o inciso 4, naquela parte que determina os percentuais de aplicação, e também que fossem considerados como critério de repasse aquelas duas alternativas, o menor valor entre o custo da energia de reposição dos contratos celebrados para a recomposição do lastro e o chamado ICB online, ou seja, aquele valor que seria pago pelas compradoras, pelas distribuidoras e que repercutiria para os consumidores finais se a usina estivesse em operação, composto pela receita fixa e o menor valor entre o PLD e a ACVU. O certo é que havia, já naquela época, um consenso no âmbito desta agência, um consenso no âmbito das áreas técnicas e mesmo da diretoria colegiada, de que o ICB online era o melhor critério para essa finalidade. Todavia, naquela assentada, quando julgado o pedido da Porto PSEM, em março deste ano, entendeu-se que havia um aspecto jurídico formal a impedir a aplicação do ICB online neste caso. Entendeu-se que haveria necessidade, primeiro, de alterar a resolução 165, para daí, então, poder aplicar o ICB online. E dentro dessa perspectiva, até que houvesse alteração da resolução 165, decidiu-se que seria aplicado o chamado ICB leilão. Ou seja, o ICB calculado originalmente, a época do leilão, apenas corrigido ao longo do tempo pela variação do IPCA. Com a devida vênia, Porto PSEM entende que esse posicionamento não deve e não pode prevalecer. Por quê? Porque, na verdade, a aplicação do ICB online não depende de alteração da resolução 165, porque não está prevista na resolução 165 a aplicação do ICB leilão. Portanto, a aplicação do ICB online não depende de modificação. Na realidade, o ICB leilão era aplicado anteriormente fruto de uma interpretação pretérita das normas do artigo 8º do Decreto 5.163, regulamentado pela Resolução 165. Mas ele não estava previsto, o ICB leilão, nem no decreto, nem na resolução. Portanto, a matéria diz respeito não à mudança de norma, mas sim à mudança de interpretação. De tal forma que aquela decisão que condicionou a aplicação do ICB online, considerado o melhor critério à mudança da norma, não deveria e não deve prevalecer. Ao contrário, a nova interpretação considerada, como dito, pelas áreas técnicas, pela diretoria e pela própria Procuradoria-Geral, como a melhor interpretação da disposição contida no artigo 8º do Decreto 5.163 e na própria Resolução 165, deve e pode ser aplicado ao caso de PCEM. Até porque não enfrenta o óbice previsto na Lei do Processo Administrativo Federal. Nós sabemos que a Lei do Processo Administrativo Federal veda a aplicação pela administração pública de uma nova interpretação com efeitos pretéritos. Ocorre que, neste caso, isso não se dá, porque, quanto a Porto PCEM, ainda não houve decisão. Portanto, a sua aplicação não implicará a aplicação retroativa da nova interpretação. Portanto, essa decisão pode ser aplicada a Porto PCEM. Em parecer recente, como mencionado no relatório do Dr. Romeu, parecer recente da Procuradoria da ANEL, de 25 de outubro, da Lavra da Ilustre Procuradora Carine Lira Correia, aprovado pelo Ilustre Procurador-Coordenador Eduardo Ramalho e também pelo Ilustre Procurador-Geral Ricardo Brandão, foi acolhida essa linha de entendimento. Ademais disso, nesse meio tempo, em julho deste ano, essa diretoria decidiu um outro caso que serve de paradigma, o caso da UTE Candiota, em que se admitiu a aplicação do ICB online, independentemente, sem condicioná-la, à alteração da Resolução 165. Por essas razões, pede-se a reconsideração para se admitir, como critérios de determinação do valor de repasse da energia adquirida durante o período de atraso na entrada em operação comercial das duas unidades da UTE P101, ou o valor dos contratos de compra, ou o chamado ICB online. É o que se pede, é o que se espera. Muito obrigado. Procuradoria. Bom, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 525 de 2013. Os fatos já foram muito bem sumariados ali pelo representante da Porto do PCEM. Então, basicamente, o que foi analisado é se o critério de repasse para esse contrato de substituição seria o ICB leilão atualizado, segundo o despacho da 1203, da SEM ou da SRG, ou o dito chamado, batizado de ICB online. Na decisão anterior da diretoria, entendeu-se que, para adotar essa nova ICB online, seria necessária a alteração da 165. Então, teria que ser previamente submetida à audiência pública para que daí, então, seja aplicado esse novo entendimento. A Procuradoria entende que, na verdade, esse, o despacho, como colocou o representante aqui da Porto do PCEM, esse despacho, ele representa uma interpretação da Resolução 165. O direito não é uma ciência exata, admite diferentes interpretações. Então, era uma interpretação que havia no âmbito da agência em relação a essa valoração desses contratos. Então, reavaliando esse caso, a Procuradoria e a própria diretoria também já havia se manifestado que o ICB online é a melhor interpretação, então, a Procuradoria entendeu que não é necessária, realmente, a alteração da 165 para a aplicação do ICB online. Então, restaria essa questão da retroatividade, porque, na decisão anterior da diretoria, entendeu-se que não poderia aplicar por conta da questão da retroatividade. E, nesse caso, também, a Procuradoria entendeu que não haveria retroatividade pelo fato de que o pedido da Porto do PCEM e a própria aquisição dos contratos é anterior à aplicação dessa nova interpretação. Então, aí não haveria uma aplicação retroativa de nova interpretação. Sendo assim, a conclusão é que considero que o ICB online é a interpretação mais adequada e que, se a diretoria acompanhar esse entendimento, pode-se aplicar por do PCEM, imposto que seu pedido nesse sentido é anterior à própria contratação da energia de substituição. A aplicação do ICB online, em caso semelhante ao presente, foi alvo de deliberação da diretoria no processo que tratou do recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, em face da interpretação da ANEL sobre o exposto no CCAR da usina termoelétrica Candiota 3. Nesse processo, a diretoria decidiu, em 23 de julho de 2013, que, para fins de repasse, deveria ser considerado o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição do lasto e o custo mensal do CCAR por disponibilidade, calculado como se a usina estivesse em operação. Tal conceito representa o custo que seria efetivamente suportado pelo consumidor caso a usina estivesse em operação considerando o seu eventual despacho dada a relação entre o CVU e PLD, ou seja, o ICB online. Nesse mesmo sentido, a Procuradoria afirmou, em seu parecer, que a adoção do ICB online parece ser a melhor interpretação do vocábulo. Aí ele segue aqui, que eu não vou aqui repetir, porque o doutor Eduardo já resumiu aqui o parecer que eu menciono aqui no meu voto. Então, os itens 10 e 11, de alguma maneira, resumam o que o doutor Eduardo já comentou. Passa o item 12. Ressalva-se que, caso o menor valor seja o custo mensal do CCAR por disponibilidade, o repasse deverá ser feito sem aplicação das alíneas A a E do inciso 4 do artigo 3º da Resolução Normativa 165-2005, que impõe o decaimento no tempo do valor pago ao gerador. Isso porque tal dispositivo visa conferir sinal econômico para que o agente evite seus melhores esforços para a conclusão do empreendimento. Postura essa que já se observa e aporta o PCEM, conforme destacado no voto vista que conduziu a decisão sobre a qual se impõe o presente pedido de reconsideração. Ou seja, aquela tal escadinha naquele processo já se analisou e entendeu que não é aplicável, dado que o agente já evitou seu melhor esforço no sentido de colocar em operação a usina. A Procuradoria esclareceu ainda que, embora a ANEL tenha adotado no passado outro entendimento a respeito do tema, isso não significa que esse entendimento não possa ser reformulado, em vista a dar um enquadramento que melhor tutele o interesse protegido pela norma. Nesse caso, uma eventual mudança da valoração por meio do ICB, verificado no leilão para o ICB online, deve ser entendida como uma evolução da regulação produzida por essa agência mediante uma mudança de interpretação. Cabe destacar que não se trata de aplicação retroativa de nova interpretação. Conforme esclareceu a Procuradoria, para que não se configura a retração de uma nova interpretação, a interpretação antiga não pode ter sido aplicada ou, pelo menos, deve estar em discussão antes da sua efetiva aplicação. No caso em tela, a geradora teria que ter requerido a ANEL a modificação do entendimento então vigente antes de adquirir os contratos e substituição, pois, de outro modo, a resolução 65 teria se subsumido ao fato, qual seja a compra de contrato e a consequente necessidade de se determinar o critério de repasse. Nesse sentido, fica-se que o requerimento apresentado pela Porto PSEM foi protocolizado na ANEL em datas aí mencionadas, em data anterior às contratações que aí estão relacionadas. Assim, previamente, à conclusão do ajuste, a empresa requereu a mudança da interpretação então vigente para valoração dos contratos externos. Desse modo, não se pode falar em subsunção da norma e da sua interpretação vigente ao fato. e, dessa forma, nova interpretação pode se aplicar ao caso. Do exposto do que consta do processo, então, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela empresa Porto PSEM, geração de energia SA, e faço o despacho 643, 2013, no sentido de aplicar o disposto na resolução normativa 65, de 2005, pelo atraso verificado ao TEP PSEM 1, afastando-se, porém, a aplicação dos incisos 2 e 3 e as alíneas A, E do inciso 4 do artigo 3º, devendo ser considerado para fim de repasse o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição do lastro e o preço da energia no contrato de venda original, calculado como se a usina estivesse em operação, desde que o contrato celebrado para substituição do lastro atendo às exigências das normas que tratam do registro, homologação e aprovação de contato de compra de energia. Voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Só registrar que esse encaminhamento eu já havia proposto ao colegiado em 18 de dezembro de 2012, pelo fato do pleito guardar identidade com o tratamento que foi conferido por esse colegiado, a PCH Piedade, a PCH Ibirama, a PCH Santa Luzia, a UTE Passo São João, a UTE Palmeira de Goiás, a UTE Swap 2, a UHE Mauá, a PCH Pedra Por Furada e agora também no último mês de julho a UTE Candiota, onde na minha convicção todos esses casos restou consignado que para fim de repasse seria adotado o menor valor entre o contrato de substituição de laço e o contrato do leilão CCAR desde que o contrato celebrado para a substituição de laço observasse as exigências das normas no que diz respeito ao registro, homologação e aprovação de tais contratos. Naquela sessão fui vencido aqui no colegiado, só fazer esse registro, mas agora sim, então, alinhado com aquela manifestação que tive na sessão de 18 dezembro de 2012, também não mudei minha convicção, continuo pensando dessa forma e acompanho o voto do relator. Voto com o relator. Pensei que tinha voltado à discussão. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento ao pedido de reconciliação de terpos propostos para o PCEM nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo 점 .